Ele pode ser apaixonante, técnico, pode ser tímido e até mesmo roubado. Mas de uma coisa ninguém duvida, beijar é bom demais. Gosto, gosto bastante de beijar, é muito bom beijar, com certeza. Já se perguntou por que fechamos os olhos quando beijamos uma outra pessoa? A ciência, sim, e pelo visto pode responder essa questão. Mas antes, vamos entender um pouco mais sobre esse ato de carinho. Beija, não beija, 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 não beija, 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 beija. Você sabia que um beijo pode movimentar 29 músculos, 12 nos lábios e 17 da língua? Segundo historiadores, o beijo surgiu em Roma, quando os homens precisavam controlar o consumo do vinho das mulheres, que eram proibidas de beber. Então, eles as beijavam para descobrir se elas tinham tomado a bebida. Daí pra frente, a arte de beijar só foi se expandindo. Ganhou o status de expressão de sentimento, de romance e é cantado em diversas letras por inúmeros artistas. Trazem com e sem a gaguejar E a saída é deixar acontecer Pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar Que vou calar a boca de quem não acredita Mas por que é tão bom beijar? A psicologia me explica. Pra analisar essa questão, existem outros parâmetros pra gente considerar. Um parâmetro é o seguinte, o que a gente é hoje, as nossas atitudes, elas são influenciadas pelos modelos que a gente adquire desde a primeira infância. Então, assim, pra quem tá nos assistindo, né? Vem a pergunta, por que será que eu beijo de uma determinada forma? Uma boa pergunta pra pessoa se fazer é Como a criança que um dia eu fui aprendeu a beijar? Quem que eu via beijando? Eu via meus pais beijando? Eu via meus avós beijando? Não, Jardel. Meus pais nunca beijavam na minha frente. Tá, mas alguém você via beijar. Pode ser alguém na rua, pode ser alguém na novela, né? De acordo com esses modelos que a gente vai vendo, a gente vai construindo o nosso modelo do que seria a nossa maneira de beijar. O tocar dos lábios causa uma tremenda revolução, mas por que as pessoas fecham os olhos na hora do beijo? Por que as melhores coisas da vida são pra ser sentidas não-vindas? Por que? Ah, não sei, por que a gente sente melhor o beijo, assim. Em vez de olhar de olho aberto é mais estranho você fica olhando o que a pessoa tá fazendo. De olho aberto quebra o clima, né? Não tem, você sente a pessoa com o olho fechado, né? Eu acredito que o olho fechado fica uma coisa mais íntima, né? É um negócio mais especial, depende do momento, né? E tem aquelas que já beijaram de olhos abertos. A gente tentou saber da Regiane o motivo. Já. Por que? Também não sei. E mesmo depois de tudo isso, a Universidade de Londres põe fim ao romantismo e revela que fechamos os olhos só pra melhorar um pouco mais a percepção. Bom, a gente pode pensar no seguinte, né? Quando a gente fecha os olhos, a gente tá permitindo que o cérebro foque em um determinado estímulo, que é o estímulo vindo da boca. E quando o cérebro foca em um determinado estímulo, ele consegue ter uma melhor percepção daquele estímulo. A gente percebe isso muito no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando alguém tá dirigindo um carro, aí se perde e de repente desliga o som do carro, né? A pessoa, mas o que tem a ver o som do carro com o caminho? Sendo que o som é a audição e o caminho é a visão. Mas é que são dois estímulos chegando ao mesmo tempo no cérebro. Então quando a pessoa desliga o som, ela consegue focar mais na visão. É claro que na verdade não importa se o beijo será de olhos abertos ou fechados. O importante é estar com quem amamos e se entregar de corpo e alma. Bons beijos pra você também.